E aí, você conhece a coquetelaria Tiki? Essa coquetelaria que é tão inspirada na gastronomia havaiana, na gastronomia caribenha Essa gastronomia tão cheia de cor, tão cheia de sabor E é por isso que hoje eu vou trazer aqui um drink feito nesses moldes Pra estrear esse novo quadro aqui do canal, que é o Drink do Aluno Onde eu vou trazer sempre aqui um aluno meu Pra ensinar uma receita autoral dele aqui pra vocês Então vem comigo depois da vinheta que o vídeo de hoje é muito especial Vambora! Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui no canal Showtime De volta ao balcão do Red Show Pub Fazia muito tempo que vocês não me vinham acompanhado aqui atrás das câmeras Aqui na frente das câmeras, atrás das câmeras e do outro lado Pessoal, esse daqui é o Renan, que é o meu aluno Ele foi meu aluno hoje em dia, já não dá mais pra falar que ele é meu aluno, né? Foi meu aluno e... Sou ainda, sou também, né? Hoje ele se tornou o meu sócio aqui no Red Show Pra vocês verem como o mundo dá voltas, como o mundo é doido É isso aí, Renan, dá um salve pra galera pra gente começar Fala pessoal, é um prazer estar aqui, Tato, muito obrigado pelo convite É nóis! Realmente feliz de estar participando aqui de um canal onde tanto eu já aprendi E vivenciei coisas aqui e agora tô fazendo parte pra apresentar um drink Que é autoral da nossa e da casa, está aqui na nossa carta de drinks do Red Show Pub E vamos ensinar pro pessoal, né? É isso aí, cara, olha que legal O Renan é meu sócio hoje aqui no bar e a gente criou esse drink junto É uma primeira vez que eu fiz um autoral junto com alguém E acabou dando tão certo que se tornou talvez um dos melhores drinks que eu já criei na minha vida, né? É muito bom mesmo Pois é, eu vejo, funciona muito bem E aí, quem sabe o próximo a estar aqui comigo gravando aqui, apresentando autorais Seja você aí que foi meu aluno, de repente, do meu curso presencial, do meu curso online Deixa nos comentários, me chama no privado, mostra aí a tua receita que a gente conversa Demorou? Demorou? Demorou! Então vambora, então vambora Como é que a gente começa esse drink aqui, ó? Lembrando, a gente vai fazer aqui o Ohana, certo? Esse drink que leva o nome inspirado, né? No desenho, no livro de speech Ohana quer dizer família Família é algo que você não esquece, que você não se desprende A ideia desse drink é trazer um sabor que te prenda, que você não esqueça mais É ou não é? É, ele deve ter uma certa picância no limite, com algumas especiarias Puxando exatamente pra coquetelaria da Polinésia, do Havaí Legal Negócio mais caribenho, né? É isso aí, a gente sempre focando nesse estilo caribenho Com esses toques, essas camadas, diversas camadas de sabor que tem a coquetelaria Tiki E traz aí sabores diferentes, às vezes picância, às vezes um cítrico mais intenso, enfim Vamos trazer aqui pra vocês, vocês vão gostar muito, hein? Vambora Vamos lá Como que a gente começa essa receita, então, Renato? Bom, inicialmente o xarope, que é um xarope de maracujá Com especiarias, pimenta da Jamaica, gengibre E a gente chama aqui xarope Ohana, né? É isso aí É uma receita que a gente criou especialmente pra esse drink Então, né? A gente já deu o próprio nome, né? Deixa eu colocar gelo aqui pra você Uma observação fácil Na verdade, a gente começa com uma geleinha, né? Vou mostrar pro pessoal que é uma surpresinha Posso colocar ele aqui? Manda bala, manda bala A gente vem aqui com meia, quase uma colherzinha bailarina aqui Despeja no fundo do copo E deixa ela curtindo por aqui É isso aí, como vocês podem ver aqui, ó A geleia de pimenta vai lá pro fundo do copo Fica aqui no fundinho, tá? A gente vai colocar o resto do drink ali sem misturar essa geleia, certo? É isso aí Beleza Então, ó, já botei gelo pra você na copuleira Deixa eu só tirar o de gelo aqui pra não te atrapalhar Esse xarope aqui a gente podia deixar depois a descrição pra eles, né? Pro pessoal poder ter uma noção do que ele vai Com certeza Como que ele é feito Bom Já tá, já tá aqui na descrição É só baixar a tela, já tá aí Então aqui vai 40ml dele, tá? Que bola Ele não é um xarope muito doce Exatamente, ele é mais saboroso Então é mais pra trazer esse sabor mesmo E ele vai ficar bem diluído E como é um drink que ele é longo, ele é grande, né? Ele tem muitos ml Muitos ml Essa carga maior de xarope é pra deixar ele com sabor, entende, né? Pra trazer Exatamente Legal, agora? Cinquentinha de rum, um branco Legal, a gente tá usando aqui bacalho de branco Você vai utilizar o rum que você tiver mais fácil Lembrando, utilize o rum branco Caso você vai fazer com rum envelhecido Também não tem problema Só vai trazer uma outra nuance de sabor Vai trazer um toque envelhecido, né? Claro, a coquitaneira a ti que usa muito, né? É, rum envelhecido É, mistura de rum, né? Também É isso aí Beleza Próximo agora Falando em mistura de rum, né? Um rum fusionado aqui com coco Exatamente É o Malibu que a gente tá usando no caso Caso você não conheça o Malibu, te recomendo fortemente que você experimente Que é incrível Mais 20ml Beleza Foram mais 20ml aqui Vamos trazer essa coquitaneira aqui pra frente Pra facilitar a galera ver? Vamos A gente vai colocando ali Suquinho de limão siciliano Tá aqui, ó Já deixei espremidinho 20ml 20ml Aí, ó Certo Foi aqui mais 20ml do limão siciliano Agora O suco Suquinho de abacaxi Preferencialmente natural, né? É Preferencialmente suquinho natural de abacaxi Show de bola Maravilha Tá tudo ali pra dentro já, Renan? Tá tudo pra dentro Maravilha Então a gente já pode Checar esse drink aí É sempre eu que gasto o smoke aqui Checando agora só às vezes, meu velho Não vou bater com a maestria aqui do mestre, né? Mas vou fazer o meu lugar possível Vamos que vamos Reparem o sorrisão no rosto Meu coracinho tá feitando direito Isso aí, velho Feitando direito Ótimo Show de bola Maravilha E agora a gente vai colocar Todo o conteúdo dessa coqueteleira Ali pra dentro, né? Vamos colocar Colocar gelo e tudo Colocar gelos parados aqui, né? Colocar gelo no copo, né? Vamos lá Bastante gelo no copo Só servir Show Tá ótimo Maravilha Ó, esse drink aqui Ele é muito rico de sabor Ele é muito rico de aromas Agora a gente vai colocar aqui A decoração do hortelã Manda a bola Manda a bala aí Hortelãzinho Roderinha de limão Se você quiser usar outras folhas Nesse drink aqui Além de hortelã Você pode utilizar, por exemplo O alecrim O manjericão Vai ficar ótimo nesse drink aqui também A gente usa alecrim, né? Aqui no Red, geralmente Geralmente no Red A gente usa alecrim, né? A gente criou ele com hortelã E passou a usar alecrim depois Isso aí Um ramão de hortelã Ah, eu gosto quando tá bem generoso Aê Maravilha Agora faltou um que eu esqueci lá Só um minutinho Esqueci das balas de engibre Ah, é Faltou a rodela Aqui caiu 30 segundos Você esperando Olhando pra câmera aqui, ó Na hora de desdain Eu vou ficar vendo a sua beleza aí Por 10 minutos Beleza, voltamos aqui Eu tinha esquecido de uma das guarnições Que é a mais importante aqui desse drink E agora o Renan vai colocar Manda bala A guarnição é uma balinha de gengibre Que a gente usa Faz ela a partir do nosso xarope artesanal de gengibre Utiliza ela, né Reutiliza o bagulho do gengibre do nosso xarope Fazendo essa balinha de gengibre aqui, né Exatamente E uma dica pra você No xarope desse drink aqui No xarope Ohana Vai gengibre também na produção Você pode utilizar o próprio gengibre lá Que você cozinhou pra fazer o xarope Você rala ele Você utiliza ele pra fazer essa bala aqui Vou deixar a receitinha tudo na descrição bonitinho Vamos lá A barinha de gengibre A barinha de gengibre Espeitou ela aqui Posiciona bonitinho Não tô enxergando na câmera Mas acredito que Tá legal Dá certo Canudinho Aí, olha que maravilha Estadinha aqui Acho que ela travou um pouquinho no gelo aqui Deixa eu ajeitar Esse gelo aqui que tá atrapalhando Canudinho pertinho do raminho de hortelã Ou de alecrim Ou manjericão E tá pronto Tá prontíssimo Esse aqui é Ohana Uma das melhores coisas que eu já criei na minha vida E uma das coisas que eu mais gosto de beber Hoje em dia Quando eu quero tomar o meu drinquinho quietinho em casa Eu sempre tenho meu xarope Ohana Na minha prateleira Na minha geladeira em casa Pra eu poder preparar Olha que coisa linda, pessoal Vou deixar até um take aí Pra vocês darem uma olhada nesse drink A gente tá utilizando aqui Como você pode perceber Um chick mug Que é um copo da coquetelaria chick Que geralmente são esses copos esculpidos Com rostos aqui Com desenhos no vidro Bem legal, né? Muito legal Espero que vocês tenham gostado Dessa receita aqui Que ficou tão incrível E caso você queira trazer o teu drink Aqui pro Red Aqui pro canal Showtime Chama aí no privado Que a gente conversa, né? Isso aí Prova você primeiro Você que fez, né, cara? Saúde Nossa, você é Você tá louco Isso aqui é muito bom Bom demais, né, cara? Pimentinha já subiu Já Geléinha Sensacional Nossa senhora Isso aqui é um arregaço, né, cara? Nossa senhora Parabéns pra nós, né, cara? Parabéns pra nós É isso aí É isso aí, minha gente Vejo vocês, então Semana que vem No próximo vídeo E, ah, não esquece de seguir a gente no Instagram Tá aparecendo nossos Instagrams aqui na tela Nesse momento, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo Falou Tchau Falou Aí, caralho, deu bom, cara Tchau, man Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.